E aí estudante que está inscrito no vestibular Unesp 2024. A universidade já divulgou a relação candidato-vaga. O curso de Medicina em Botucatu é o mais concorrido, com mais de 21 mil estudantes para 81 vagas. Neste ano, a Unesp oferece 6.596 vagas em 136 cursos de graduação. Além de Medicina, Psicologia, Ciência da Computação, Direito e Ciências Biomédicas estão na lista dos mais concorridos. 67.430 estudantes disputam uma vaga em um dos 24 campi da universidade em todo o estado de São Paulo. 50% do total de vagas são destinados a estudantes egressos da rede pública de ensino e 35% delas para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas. As provas da primeira fase serão realizadas no dia 15 de novembro com questões objetivas nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais, Linguagens, Matemática e suas Tecnologias. A segunda etapa será nos dias 10 e 11 de dezembro com 36 questões dissertativas em todas as áreas do conhecimento e a elaboração de uma redação. As provas contam com recursos de acessibilidade para candidatos com deficiência, como a videoprova em Libras. As informações sobre os cursos de graduação e o cronograma das provas do vestibular Unesp 2024 estão no endereço vunesp.com.br. Venha para a Unesp, a universidade pública gratuita mais perto de você.